Você já parou para observar o que Jesus diz na famosa oração do Pai Nosso? Assim como nós perdoamos nossos devedores. É como se estivéssemos dando um exemplo para Deus. É só seguir o modelo, é só seguir o exemplo. Está pegando? Perdoa as nossas como nós perdoamos os nossos. Jesus nos ensina a dar um exemplo. Nos perdoa conforme nós também perdoamos. Use para mim a mesma régua que eu uso para os outros. Perdoa-me como eu tenho perdoado. É como se você dissesse a Deus que o exemplo, que o padrão de perdão que você gostaria de viver é o padrão que você já usa. Pense sobre isso.